Música A discussão sobre a aposentadoria dos servidores públicos volta à pauta do Congresso Nacional no primeiro semestre deste ano. Estima-se que o déficit da Previdência Pública tenha chegado em 2011 a 42 bilhões de reais. Já o patrimônio líquido da Previdência Cumprimentar das Carreiras Jurídicas chegou, supera 36 milhões de reais. Afinal, qual é o futuro da Previdência no Brasil? Pública, privada ou complementar? Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, numa produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a MAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com um especialista no tema, o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Fundo de Previdência Cumprimentar das Carreiras Jurídicas, Juspreve, juiz Jorge Franklin Alves de Filipe. É um juiz aposentado, já passou por quatro comarcas, Monlevade, São Domingos do Prata, Muriaé e juiz de fora. Foi também professor de Direito Previdenciário e autor de vários livros, entre eles, O Servidor Público e Seu Regime Próprio de Previdência, Teoria Prática do Direito Previdenciário e o Relacionamento dos Afetivos nos Direitos Civil e Previdenciário. Professor, doutor Franklin, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui novamente no Pensamento Jurídico. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês para discutir tema tão interessante. Muito obrigado. Nós teremos ainda no nosso programa o Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leituras para os nossos telespectadores. Não teremos o pensamento universitário em que estudantes de faculdade de Direito me ajudariam a entrevistá-lo, mas o quadro retorna, sim, que as aulas também recomeçarem. Portanto, doutor Franklin, vamos então iniciar nosso debate sobre a questão da Previdência, um tema tão complexo, tão difícil, para praticamente sem solução e quase sempre passando a ideia de desconfiança. Qual é o problema ou nó da Previdência? É gestão, é financeiro? O problema da Previdência, sabe-se que a Previdência no Brasil, ela teve seu início basicamente a partir da década de 20 e o marco da Previdência Social se deu em 1923. Então, de lá para cá, a Previdência Pública, ela praticamente arrecadou. Então, houve determinado momento em que a Previdência Pública do INSS, hoje, que é do Regime Geral de Previdência, ela teve que começar a pagar. Então, hoje, realmente, nós temos, na Previdência do Regime Geral, nós temos realmente um grande déficit. Mas a situação da Previdência do Servidor Público é muito mais complexa, porque o Servidor Público, até muito recentemente, ele tinha uma Previdência que a gente chamava de natureza premial. O Servidor Público tinha, na aposentadoria, um prêmio pelos serviços prestados ao Estado. E só a partir das imensas constitucionais nº 20 e 41 que ela passou a ser efetivamente contributiva. Então, a realidade, hoje, que nós temos é que não existe nenhum ente federativo que consegue equilibrar o seu sistema previdenciário dentro do tradicional sistema de repartição, que é aquele em que todos pagam para que os outros possam receber. Por quê? Porque, na verdade, hoje, o que acontece? Nós temos muita gente recebendo e muito pouca gente para cobrir essa massa de trabalhadores, servidores públicos que recebem. Então, realmente, hoje, se o Estado for calcular uma alíquota de contribuição para ele, para suportar, hoje, um regime de Previdência na forma de repartição, hoje, eu diria que essa alíquota de contribuição, hoje, ela pode se situar em 40%, 50% do percentual da folha de pagamento, porque há necessidade de cobrir um grande déficit que foi provocado por todas essas aposentadorias que se acumularam no decorrer do século. Além da questão da gestão e do financeiro, existe um outro fator que interfere para essa questão, que é a expectativa de vida das pessoas. É a expectativa de vida também. O déficit é uma realidade, não é? Agora, além disso, existe também uma expectativa de vida, ou seja, quanto mais a pessoa vive, mais tempo duram as aposentadorias. E muito mais que as aposentadorias, as pensões. Hoje, por exemplo... Elas são heranças também, elas são... São, porque hoje, um homem de 60, 70 anos, 80 anos, deixa uma pensão para uma mulher de 30, 40, e essa pensão vai ser paga em caráter permanente. Isso representa também um grande problema financeiro, tanto para o regime geral, quanto no regime do serviço. Filhos também têm direito a essa, digamos, essa herança? Filhos, na verdade, eles param com o direito à pensão aos 21 anos, salvo se inválidos. Mas se forem inválidos, também vão receber a pensão enquanto durarem a invalidez, ou seja, praticamente por toda a sua vida. Se complicou ou não, ou sofisticou ou não o problema, a questão é que existem várias propostas hoje, e a pergunta que se faz. O que é a Previdência Pública, a Previdência Privada complementar? Qual é o futuro da Previdência no Brasil? Eu sinto que a Previdência Pública, isso não é apenas uma sensação minha, ela também está retratada na legislação, e o governo está empenhado em votar essa reforma constitucional, pelo qual, essa reforma constitucional não permita-me, essa reforma a nível de lei ordinária para regulamentar a Emenda Constitucional nº 20 e também a 41, no sentido de introduzir a Previdência complementar no serviço público. Então, pretende-se introduzir a Previdência complementar no serviço público. Aliás, o governo tentou ano passado todo e não conseguiu. É, mas estão aí empenhados nesse projeto. Ou seja, eles pretendem que no serviço público a aposentadoria se limite ao teto do INSS, que é inferior a R$ 4 mil. Então, o que é que se limite a esse teto? E que a diferença seja paga por uma entidade de Previdência complementar. Então, na verdade, embora o governo federal tenha tentado ou ainda não tenha conseguido, os vários entes da federação podem fazê-lo. Eles não dependem do governo federal. Qualquer estado ou município pode introduzir a Previdência complementar, e, dessa forma, limitar os benefícios de seus servidores ao teto do INSS, que é inferior a R$ 4 mil. O que não entra na nossa cabeça é que a gente paga a vida toda, o ano, toda a vida produtiva, profissional do trabalhador. Ele faz o recolhimento, ele paga a Previdência e ainda não é suficiente. É porque, na verdade, se nós começássemos um sistema agora, veja bem, se nós tivéssemos um regime hoje, começando hoje, sob a forma de repartição, talvez a gente pudesse obter esse equilíbrio. O problema é que existe um passivo muito grande, um déficit muito grande, que fica difícil de ser contornado. E esse sistema de repartição, ele é um sistema também que não tem se demonstrado realmente muito eficiente no custeio do regime previdenciário. Por isso, o propósito é a Previdência Privada, onde o regime é de capitalização. Na Previdência Privada não existe nenhum segredo. Na Previdência Privada, as pessoas vão receber com base naquilo que elas aplicaram, com base no capital que elas construíram durante toda a sua vida. O investimento, na verdade. O investimento, na verdade. Muito bem, doutor Jorge, eu vou fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor falasse para a gente sobre o problema da Previdência entre juízes e como que eles resolveram, ainda que parcialmente, esse problema. A gente volta em instantes.